Música Amélia Rodrigues, categoria Banda Marcial Missa com Evoluções Cidade, Amélia Rodrigues, data de fundação 25 de julho de 1994 Presidente, Luciano de Oliveira, regente, Marcos Sendes dos Anjos Dias Coreografos, trabalho coletivo, Mó, Jackson Souza Dirigentes, Maurício Neves e Josia e Santana Repertório variado Agradecimentos ao nosso bom Deus Aos nossos diretores e componentes que lutam para manter essa cultura viva A Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues Na pessoa do nosso prefeito Paulo Falcão Aos promotores do evento pela belíssima organização E a todos que prestigiam o movimento de pontas e cofarras Histórico, letra da campeã baiana nos anos de 2006, 2014, 2016 e 2017 Campeão em diversas etapas nas quais disputou Atual e campeã baiana no grupo São Paulo Falcão A fama leva com ela a felicidade e o orgulho de um grupo unido sempre Com humildade e respeito Pois sabemos que perder ou ganhar é apenas consequência Trazemos a certeza de que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos Com vocês, pra vocês, Panta Municipal de Amélia Rodrigues Fala em julgamento Vamos! Fala em julgamento Aướmo! Agora vem a apresentação Vamos ouvir! A직! A awkwardness O que eu faço com a minha milho inter maior? A ak-ber tígatOps O que eu faço com a minha milha inter Colorado? DinamarÁ! A câmera no meu nível do rádio AQUI 자신it Aplausos 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 Abertura 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 Amém. 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 Os aplausos ao público para a banda municipal de Arletia Rolini. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL